Depois do ensaio tem que ter o que? Eita, olha o time lá. Depois do ensaio tem que comer, né? Trinta anos você tem. Tem trinta anos. Eu? Meu religião não permite essas coisas não. Olha o casal comendo. Mastigue. Mastigue. Devorar comida. Não pode porra nenhuma. Não pode porra nenhuma. Meu religião não permite essas coisas não. Mastigue. É Eu. A A A Obrigado.